Alô galera, seja bem-vindo ao nosso novo canal de resenha DD Nascimento E vamos falar mais uma vez de Dimanche 2 Isso mesmo, a Di acabou de postar um vídeo Onde que no final, ela estava comentando que seu cunhado Estava fazendo uma reforminha no chiqueiro dos porcos Onde ele estava fazendo Como se chama, não sei se chama direito Onde bota a comidinha, a água dos porquinhos, né? Eu estava fazendo de cimento E muitas inscritas já estão comentando lá no canal Que achou falsidade da parte dela Que a última parte do vídeo, ela deve ter postado por engano Mas como assim, DD? É que ela foi no chiqueiro dos porcos Falando que, nossa, que coisa mais linda Falando do trabalho do seu cunhado que tinha feito, né? Para botar comidinha para os porcos Nossa, que fofa, linda, amei, adorei E no finalzinho do vídeo Aparece um takezinho Onde ela está mostrando para o Niel E ela fala para o Niel Olha que coisa pequena, Niel Não dá para colocar nada E muitas inscritas já estão falando que ela é falsa E que tinha que ter falado na cara do cunhado Que não tinha gostado Isso mesmo, gente Ontem foi o assunto da comidinha da bebê E hoje é a falsidade que estão falando que ela teve A minha opinião é que às vezes nem é falsidade Eu mesma já às vezes não gostei de alguma coisa De um trabalho E fiquei sem graça de falar para a pessoa refazer Eu tenho esse jeito Eu não gosto muito de... Eu sei que é um direito nosso Já que a gente está pagando A gente quer que seja da forma que a gente pediu, né? Mas muitas das vezes a gente fica sem graça E eu acho que não é só eu E mais por ser família Ela pode ter ficado sem graça De falar que ficou pequeno, né, gente? Nem tudo é falsidade Às vezes ela não queria magoar o cunhado dela Ou com medo dele ficar chateado Por ela não ter gostado do tamanho Onde coloca a comidinha dos porquinhos Então deixe no comentário O que você achou sobre essa situação É falsidade, né? Se você for novo, se inscreve Mete o dedo no like Compartilha e bye, bye!